O DNA ribossomal 16S é o gene mais comumente utilizado para diferenciar espécies bacterianas. Normalmente, o que acontece é que um laboratório de pesquisa ou uma companhia que está desenhando um kit sequencia um monte de linhagens diferentes de uma espécie em particular. Daí, ele pega outra espécie que é relacionada à primeira e a pergunta é, tem diferença de sequência? Se tem diferença de sequência, ele pode imaginar um teste baseado na reação em cadeia da polimerase, PCR, que é muito fácil de fazer e é feito por uma máquina e eu vou mostrar como é que se faz. Infelizmente, o RNA ribossomal 16S, de muitas espécies relacionadas, é essencialmente idêntico. Deve ter uma ou outra substituição de nucleotides e, por isso, ele é pouco utilizado em alguns casos e é por isso que se procura outros genes. Mas o sequenciamento do RNA ribossomal 16S é muitíssimo utilizado na catalogação de espécies se o teste é desenhado apropriadamente. PCR em tempo real. Eu tentei simplificar muito aqui. Margaret Hunt tem uma versão muito mais bonita do que essa no website. O site. O site.